Fala pessoal, Silveira aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal Silveira Cartões. Galera, e hoje vou falar que o PicPay ainda continua aprovando vários clientes, tá? Em específico, vou compartilhar com vocês um print de uma inscrita aqui do nosso canal que foi aprovado nesses dias no PicPay com um limite bem legal, tá? Um limite inicial bem interessante. Mas antes, quero já pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões, empréstimos, contas e muito mais, tá? Se tudo isso é útil para você, então já deixa aqui seu like, se inscreva nesse canal e ative as notificações para não perder os vídeos que são postados aqui no canal diariamente, ok? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo para você participar em trazer conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, bancos, empréstimos e muito mais. Bom pessoal, por esses dias recebi um print aqui de uma inscrita do nosso canal a respeito do PicPay Card, né? Ela foi notificada com a mensagem de um pré-aprovado no cartão PicPay. Aí ela foi lá, solicitou a função crédito e foi surpreendida com um excelente limite inicial. Porém, já quero te falar que ela teve uma boa movimentação na conta, né? Inclusive, no antigo banco original, né? Ela tinha movimentações lá na conta, tinha também o cartão de crédito que ela pagava ali nessas faturas rigorosamente em dias. E depois que foi unificado aí o banco original junto com o PicPay, fortaleceu mais a sua movimentação e ela não parou, né? Continuou fazendo aquilo que ela deveria fazer, que era movimentação, pagamento de boletos, investimentos, etc. E nessa semana ela foi notificada com limite pré-aprovado no cartão PicPay. E como vocês podem conferir aí na tela, o limite inicial que foi liberado no cartão de crédito foi R$7.550,00 iniciais no cartão de crédito PicPay. Então, foi um baita limite liberado para essa inscrita aqui do nosso canal por conta da sua movimentação na conta, tá galera? Ela movimenta muito. Sempre que ela quer solicitar a função crédito, algum benefício aí da conta, ela faz uma alta movimentação, né? Começa a utilizar os cartões de crédito e todos os produtos que ela tem disponíveis na instituição. E após isso, né? Geralmente, a instituição vai notificar o cliente. E para a surpresa dela, ela conseguiu esse limite aí de R$7.550,00, tá? Então, já quero parabenizar que não se inscreve aí por esse limitaço no cartão de crédito PicPay, que é um cartão na bandeira Mastercard e que também não cobra anuidade, né? E você, meu amigo, já tem um cartão de crédito PicPay? E aí, qual foi o limite aprovado? Deixe aqui nos comentários, tá? E qualquer dúvida, aproveite para fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma